Não, e o pior é que isso acontece pra caraca, cara. A galera, tipo, paga o boleto lá e fica desesperada, acha que não pagou, não recebeu confirmação, aí manda gerar outro boleto, acha que não deu problema e desespera, ansiedade. Mesma ansiedade que toma conta de mim às vezes, principalmente quando eu tô gravando o vídeo. Fala galera, Diego aqui na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de dicas, canal It's Money, canal de informações importantes pra quem compra online, compra em sites aí na internet, compra em sites chineses, sites brasileiros, se você faz esse tipo de compra, quer informações importantes, quer dicas, esse é o lugar ideal pra você. Bem, eu fiz esse vídeo aqui pra poder responder algumas perguntas nos comentários dos meus vídeos anteriores sobre boleto. Pois é, não adianta, muita gente compra em boleto, nem todo mundo tem cartão de crédito e às vezes dá problema e não sabe o que fazer, então tô aqui pra poder responder algumas dessas perguntas E a pergunta de hoje é justamente sobre a seguinte situação, paguei o boleto e depois gerei outro no site, o que eu faço? Meu pagamento vai ser confirmado ou não vai ser? Bom galera, a primeira coisa é poder tratar um pouquinho essa tua ansiedade aí, né? Porque se você não sabe, boleto demora até 3 dias úteis para confirmar. Então não adianta você pagar o boleto e achar que já vai aparecer lá no site que você comprou, dizendo que o pagamento foi aprovado ou que o pagamento foi confirmado. Ah Diego, mas eu fui no aplicativo do meu banco ver o saldo lá e já saiu o dinheiro da minha conta, disse que o boleto já foi pago. Beleza, o dinheiro saiu da tua conta, mas isso não quer dizer que o pagamento foi aprovado. Até esse dinheiro chegar na conta do site e isso ser confirmado demora até 3 dias úteis. Galera, são 3 dias úteis, não é sexta, sábado e domingo, não. 3 dias úteis. Se você comprou na sexta, espera até terça, quarta-feira que são 3 dias úteis. Dias úteis é só de segunda a sexta, feriado também não conta, sábado e domingo também não conta. Só deixando isso claro. E aí você pagou o boleto e nessa ansiedade clicou lá em pagar novamente, ele gerou um novo boleto, você ficou desesperado, deixa eu explicar algumas coisinhas pra você. Provavelmente o boleto que ele gerou é o mesmo boleto que você já pagou. Pô Diego, como é que eu vou saber que é o mesmo boleto? Simples. Dá uma olhada na data de vencimento, dá uma olhada no código de barra que o boleto gerou, principalmente no código, tá? Aquela sequência de números de 44 dígitos. Acho que é 44 se não me engano, né? Não lembro. Confere se o boleto que você pagou tá com a mesma numeração. Se for a mesma, não se preocupa, é o mesmo boleto, você já pagou ele, é só aguardar a confirmação do pagamento. Pô Diego, mas e se o boleto que ele gerou for diferente? Bom, aí depende do site que você comprou. A maioria dos sites controlam os pagamentos que foram gerados para o pedido que você fez. Então provavelmente ele tem lá no histórico o boleto anterior que você gerou, e quando o boleto for confirmado, esse pagamento vai ser aprovado no site. Mas por vir das dúvidas, entre em contato com o site que você comprou e avise que você fez o pagamento. Por isso que é importante você guardar o comprovante do pagamento que você fez desse boleto. Se você pagou ele numa lotérica ou no banco, você recebeu um comprovantezinho. Se você comprou pelo seu aplicativo, você também tem esse comprovante. É só você acessar o histórico lá, o extrato do seu banco no aplicativo, que você vai ter lá o comprovante de pagamento, e aí é só imprimir ou enviar para o site que você comprou informando que você pagou. E aí provavelmente o pessoal do site vai pedir para você aguardar esses três dias úteis, e aí depois o seu pagamento vai ser aprovado e você vai receber o seu pedido. Resumindo, compara o código de barras do boleto. Se o código for diferente, entre em contato com o pessoal do site e guarda o comprovante do pagamento do boleto. E aí, a informação foi importante para você? Não! Se a informação foi importante, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha para a galera, compartilha para os seus amigos. Meu nome é Diego, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu, galera! E aí E aí E aí E aí